Esta balada galera, eu me damigo em fogo, comemorar, beber e bater copo Não importa o motivo, vem aqui na mesa, brindar com o xanol, ou espir ou cerveja Faço um brinde ao amor, faço um brinde ao dinheiro, mas hoje eu vou brindar o dia do solteiro Faço um brinde ao amor, faço um brinde ao dinheiro, mas hoje eu vou brindar o dia do solteiro Vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Chega pra cá MC Guiçã, tô chegando a te alorar Ser solteiro é bom, ser solteiro é gostoso Sem pressão de celular e sem coleira no pescoço Traição e sofrença, pra solteiro não é solteiro, vive curtindo, pegando quem quiser Nesta balada galera, eu me amigo em fogo, comemorar, beber e bater copo Não importa o motivo, vem aqui na mesa, brindar com o xanol, ou espir ou cerveja Faço um brinde ao amor, faço um brinde ao dinheiro, mas hoje eu vou brindar o dia do solteiro Faço um brinde ao amor, faço um brinde ao dinheiro, mas hoje eu vou brindar o dia do solteiro Vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo, é o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo É o dia do solteiro, bebo e comemoro Vamos bater copo, vamos bater copo É o dia do solteiro, bebo e comemoro